Olá, Amorim! 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 Amém. 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 J que não se sentem que não se sentem se sentem a salar empaixas de amor a luz é a luz e não se sentem a luz e não se sentem é que são os carrosos até a luz e não se sentem em direção é que é não se sentem é que é que é a luz Se dizem que o povo não morre, é amado com você. O povo não morreu com quem fez isso. Os jovens estão de vida. Para melhorar que eu que estou com você, eu que estou com Alpha. Salam Maritrenga Ezergeni Samba Parigai Otau que você está ouvindo Sirinka Se dizemos no caro Não devemos nos atas O quelle 25 de outubro L'an 2022 10 m de outubro Mercurio engines o 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí